Estamos de volta! E o cavalo crioulo segue ultrapassando fronteiras. Durante a Expo Inter, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos anunciou a primeira edição do Freio Europa. Uma prova única no mundo. Para muitos, a mais difícil e a mais completa entre as provas equestres. Haja vista a quantidade e a variedade de movimentos que são exigidos. O cavalo tem que ser manso ao ponto de fazer uma andadura e ao mesmo tempo tem que ter uma explosão bastante grande para os movimentos de velocidade que são exigidos. No nosso meio, a gente costuma dizer que ele tem que ter o botão de liga e desliga. O desafio é grande para os cavalos, mas pode ser ainda maior para os jinetes. Não basta ser o melhor, é preciso ser adversário e amigo ao mesmo tempo. Acho que é uma prova muito difícil, muito difícil. E é onde tem que ter muito companheirismo. Na verdade, afinal, é uma palheteada. Nós estamos disputando a prova, mas na verdade a gente tem que ser muito companheiro porque a gente precisa um do outro. Os admiradores desta prova já não cabem em arquibancadas, assim como o freio de ouro não cabe em um lugar ou em uma data. O freio de ouro é todos os dias, na vida dos que se dedicam sem medida, sem limites. O freio de ouro não é o momento aqui da prova. Aqui é o momento mais fácil, mais bonito que tem. O difícil é para trás. É tudo que se passou o dia a dia com os cavalos. O cavalo crioulo para mim é tudo que eu tenho hoje. A minha vida é do cavalo. Entre milhares que tentam, poucos são os que conquistam um lugar no pódio. Mas todos que chegam à final são vitoriosos. Não tem explicação. Não tem explicação porque é a única coisa que tu pensa em tudo que tu passou atrás, tudo que tu se dedicou, tudo que tu sofreu todos os dias. É um ano inteiro de trabalho. E chegar aqui e conquistar qualquer um dos freios, ali é a diferença de detalhe. É uma equipe, é família, é muita gente envolvida. É a recompensa de todo um trabalho. É muito emocionante. Tudo deu certo. Tenho que agradecer, tenho que agradecer. Consegui chegar aqui, consegui competir de alto nível. Foi um ano brilhante. O ouro vai vindo, foi agora ainda. Eu posso ficar hoje em décimo, posso ficar em primeiro, mas se o meu melhor for o décimo, eu vou ficar tão faceiro quanto o que ganhar o freio de ouro. Então, a vitória não está no freio, na verdade, no troféu. E está dentro de cada um. Dentro de cada um também está um sentimento que vai além do desejo de vencer. Não há como seguir sem um profundo respeito e admiração pelo cavalo crioulo. É uma paixão desde que eu nasci. Eu me dediquei a isso a vida inteira para poder chegar aqui, nesse momento que é na final do freio de ouro. Criado para ser uma ferramenta de seleção do cavalo, o freio de ouro foi além. Se tornou símbolo de uma raça e de uma cultura. Onde vai, o cavalo crioulo leva um jeito de ser e de estar no mundo. Um criolista, em qualquer lugar do mundo, honra nossas raízes. As raízes estão no que veste o homem e no que vai sobre o cavalo. Em cordas feitas de couro cru, em peças de lã, da encília típica do crioulo até os utensílios usados todo dia. Isso é tradição, de verdade. São coisas que não têm preço, têm valor. Os valores deste povo, que se formou em torno da raça crioula, constituem uma espécie de nação gaúcha. Não importa onde vivem, os descendentes desta nação se reconhecem e se identificam em uma única tradição. E eles vêm porque eles gostam. Eu não mando eles pôr bombaixa, não mando eles pôr porque eles gostam. É natural, né? Desde pequenininho e tal. Então, e ser gaúcho não é nascer aqui, né? É um estado espírita, né? A gente vem no freio desde 2010. Eu venho na quinta-feira e assisto as próximas a domingo, e na segunda-feira volto embora para o Paraná. O interesse pelo freio de ouro ultrapassou as fronteiras do Rio Grande do Sul, onde tudo começou. A prova, que já não era mais apenas dos gaúchos, também não é dos brasileiros e nem dos americanos. Pela primeira vez o freio chega à Europa. O cavalo das Américas está no mundo. A primeira edição do freio Europa vai ser realizada em novembro, na cidade de Verona, na Itália, durante a FIER Cavalli. O freio de ouro consolidou a escola de equitação gaúcha, que é uma escola que se criou nos últimos 300 anos aqui nos países do Prata, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. O cavalo veio para a América com os conquistadores, não existiam cavalos na América. O cavalo crioulo é uma seleção natural de 300 anos desses cavalos que vieram. E agora a gente está fazendo o caminho inverso, levando o cavalo melhorado, o cavalo crioulo de sela que nós temos hoje e a equitação que foi desenvolvida aqui, de volta para o Velho Continente. O presidente da Associação Nacional Italiana de Criadores de Cavalos Crioulos, Giuseppe Bonatina, diz que o freio de ouro impressiona pelo envolvimento cultural e afetivo. É uma competição, mas me parece uma competição entre amigos. Não é uma competição de esportiva padrão, é algo diferente. Se vê uma mescla de paixão, história, cultura. Enrico e Daniel são criadores e treinadores de cavalo crioulo na Itália. Vieram ver os animais treinando e competindo no freio de ouro. É um cavalo forte. Para mim, é o melhor cavalo que existe. Para mim, é o melhor cavalo que existe. Assim como a raça crioula, o freio de ouro se lança ao mundo. Leva a paixão que doma o coração de jinetes, criadores e de todos que conhecem de perto O Cavalo Crioula. É tenso, é apreensivo, mas é bonito.